Fala pessoal, aqui WC mais uma vez com vocês, gravando aqui mais um vídeo para você que me acompanha aqui no YouTube e agora também para você que me acompanha no IGTV do Instagram. E no vídeo de hoje, galera, eu quero apresentar para vocês um tutorial de como criar uma capa totalmente gratuita e altamente profissional para o seu e-book. E para isso, a gente vai estar utilizando a ferramenta Canva. Se você não conhece o Canva ainda, pelo amor de Deus, pare esse vídeo, clique lá no Google e coloque canva.com para você conhecer, fazer o seu cadastro gratuito nessa ferramenta para você acompanhar esse nosso tutorial e ficar maravilhado com a facilidade que é você não só criar capa para e-book, mas qualquer tipo de arte gráfica que você precise para o seu trabalho no empreendedorismo digital, tá bom? Aqui você consegue criar stories animados, stories, post para Instagram, capa para YouTube, capa para Facebook, tudo, tudo que você imaginar em arte gráfica, você consegue criar pelo canva.com, ok? E já para a gente entrar na parte prática do negócio, eu quero pedir para você ficar até o final do vídeo porque lá eu também vou apresentar uma ferramenta totalmente gratuita para você criar a capa 3D do seu e-book. Isso mesmo, você vai criar aqueles mockups em 3D para aumentar a tangibilidade do mesmo e assim a potencialidade de venda, certo? E também vou apresentar no finalzinho do vídeo um local onde você, sendo cliente da minha empresa, vai conseguir ter acesso a centenas, tá? Centenas de modelos de capa de e-book para você escolher um e editar o mesmo baseado no modelo que está lá disponível. Vou apresentar e vou falar um pouco mais só no final do vídeo, então fica comigo até lá, tá bom? E para começar também já com o pé direito, dá o teu like aí, se inscreve no canal para não perder as novidades, ok? Beleza, chega de blá blá blá, vamos ao que realmente interessa. Pronto, o primeiro passo aqui dentro do canva é você criar sua conta, logicamente, tá? Eu já estou logado na minha, mas para criar a conta, basta você clicar no botãozinho que vai aparecer por aqui na lateral superior direita, onde você tem lá, registrar. Você clica lá, você pode entrar com o e-mail e senha, você vai fazer o seu cadastro com o e-mail e senha, ou pode entrar com a conta do Google, ou até mesmo com a conta do Facebook. Então, vai ficar o seu critério, é totalmente intuitivo, beleza? Uma vez logado no canva, a gente vai começar os trabalhos. Você vai ter acesso a essa tela aqui, mais ou menos uma tela parecida com essa que você está vendo aí no seu computador, certo? Lembrando, o canva é uma ferramenta gratuita, mas também que tem recursos pagos. Então, assim, você talvez possa encontrar alguma limitação na sua conta gratuita. Vez ou outra, você vai encontrar uma foto, um elemento, uma figura, que você não vai poder utilizar porque é disponível apenas para recursos premium, ou seja, para contas premium. Você vai ver e eu vou mostrar para você aqui na prática, mas a gratuidade do canva já é o suficiente para você criar muitas artes, muitos designs. Então, você pode ficar tranquilo, beleza? Pronto. Para criar a capa do nosso e-book, a gente primeiramente precisa ter noção da dimensão de largura e altura da capa. A gente não precisa ter isso decorado na nossa cabeça. Por quê? Porque basta você vir aqui, criar um design e colocar capa de e-book. Ou colocar só e-book. Vamos colocar só e-book. Pronto. Capa para e-book. É o tamanho 512 pixels de largura por 800 pixels de altura. Então, eu vou clicar aqui, capa para e-book. Ele vai abrir uma nova aba já com a tela de edição da capa do nosso e-book. Está bom? Está aqui o modelo. É aqui que a gente vai fazer as edições da nossa capa. Lembrando, o Canva automaticamente e de forma bastante inteligente, já disponibiliza aqui na sua paleta modelos de capa de livros que nós podemos reutilizar sem problema nenhum. Ok? Veja bem. Para você, você pode clicar aqui em ver tudo e você vai ver diversos modelos de capa que você pode se basear para criar a sua própria capa. Então, dependendo do assunto que você está desenvolvendo, se é um nicho de marketing digital, se é um nicho de desenvolvimento pessoal, basta você dar uma olhada nessas capas aqui para poder se basear na criação da sua. Vou procurar aqui. Deixa eu voltar aqui. Vou vir aqui. Capa de livro para o Wattpad. Tem vários aqui. Esse aqui, pense fora da caixa. Ele é gratuito. Está vendo? Esses que têm esse jargão grátis é porque você pode reutilizar sem problema nenhum. Você vai encontrar, talvez, depois, aqui, em vez de grátis, PRO. Quando tem o PRO é porque é pago. Você vai ter que ter uma conta aí paga dentro do Canva para poder utilizar. Deixa eu ver se eu encontro aqui um PRO. Acho que não tem nenhum PRO aqui. É tudo gratuito, né? Coisa boa, meu Deus. Vamos lá. Pronto. Se eu quiser utilizar um desse, eu gostei bastante de um que passou aqui. Um azul aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Se eu dar um clique em cima dele, ele já abre aqui. Tudo aqui dentro é editável. Certo? Tudo aqui é editável. Certo? Então, vamos fazer baseado nesse modelo aqui. Depois, a gente vai fazer um do zero para fortalecer o nosso aprendizado. Tá bom? Pronto. Vamos lá. Dicas e truques de negócios. Vou colocar aqui. Em vez desse texto aqui, eu vou colocar. Dicas e truques de negócios para afiliados e iniciantes. Para afiliar os iniciantes do Hotmart. Pronto. Beleza. Tá aqui. Eu vou melhorar isso, porque as linhas estão muito juntas. Então, como é que eu faço aqui? Eu vou vir aqui, ó. Nesse botãozinho, espaçamento. E vou aumentar o espaçamento entre linhas, ó. Eu vou, ó, ó. Show de bola. Clico fora. Pronto. Dicas e truques de negócio para afiliar os iniciantes do Hotmart. Vou colocar o meu nome como autor. Lógico, né? Wilker Costa. Nessa imagem aqui, o que que acontece? Eu posso mudar essa imagem. Eu não sou obrigado a ficar com essa mesma imagem aqui, como também não sou obrigado a permanecer com o mesmo texto e nem com a mesma fonte. A fonte aqui, ó, é a Anton, né? Mas eu posso modificar a fonte também, como tamanho, cor, tudo. Tudo é maleável aqui. Tudo você pode modificar. Por exemplo, em vez da Anton, né? Vou colocar aqui, por exemplo, uma fonte que eu gosto muito, que é a Bebas. Deixa eu ver se aparece aqui. Bebas. Ó, já modificou. Ficou a Bebas, né? Show? Show de bola, né? Mas eu vou deixar outra mesmo que eu gostei mais. Para, filhagem, incêndio da Hotmart. Show de bola. Eu posso mudar a cor de fundo. Em vez de um azul, eu posso colocar aqui na minha paleta de cores, ó. Quando você clica no fundo da imagem, ó, aparece... E você clica aqui na imagem, na cor, né? Aparece uma paleta de cores para você, ó. Deixa eu colocar um vermelho aqui. Bem, cheguei, né? Deixa eu colocar isso aqui. Mas, né? Show de bola também. Deixa eu colocar esse roxo aqui. Beleza. Vamos deixar isso aqui só para mudar o azul que veio por padrão. Só para deixar para você claro. Essa figura aqui eu vou mudar também. O que é que eu faço? Eu vou procurar dentro da biblioteca do Canva, alguma imagem que se assemelhe a afiliados. Ok? Vamos lá. Eu vou clicar aqui em elementos, tá bom? Então, cara, é o seguinte, o segredo de qualquer ferramenta nova que você comece a conhecer, comece a praticar, a utilizar, é você mexer na ferramenta, é você sair realmente vasculhando tudo, clicando no botão X, Y, Z, vendo o que faz e o que não faz. Só assim você vai conseguir dominar a ferramenta. Pronto, eu estou aqui na aba elementos e vou colocar na caixinha de pesquisa, eu vou colocar assim, ó, empresário. Vou dar um Enter e vou procurar aqui na aba figuras, ó. Você pode encontrar fotos de empresários, ó. Está aqui o Pro, está vendo? O Pro é desse jeito aqui. Só consigo utilizar essa imagem se eu pagar a assinatura do Canva para poder me tornar um usuário premium, tá? Então, não tem como utilizar. Essa aqui já é gratuita. No caso, eu quero uma figura. Então, em figura de empresário, ó, tem vários modelos aqui. Tem os Pro, tem os gratuitos, ó, está vendo? Bem legal aqui. Ó, isso aqui seria massa, né? Mas ele é Pro. Então, você tem que procurar as opções que são gratuitas, ok? Ó, isso aqui é gratuito. Deixa eu ver se eu encontro algum gratuito aqui. Eu posso filtrar, tá, galera? Eu posso vir aqui e colocar, ó, quadrado, vertical, horizontal, animado. Eu posso fazer esses filtros aqui tranquilo também. Ou, de novo, vou colocar aqui, deixa eu ver, marketing. Marketing digital, para ver se aparece alguma figura legal para substituir aquela moça no computador. Ó, apareceu algumas aqui, ó. Aí, parece que tem umas bem legais. Vou pegar essa daqui. Vou excluir essa. Eu seleciono do Delete. Excluir. Pego e arrasto aqui para baixo, certo? E vou aumentar aqui, ó, segurando e arrastando na borda da imagem. Tá vendo? Tô aumentando aqui. Beleza. Outra coisa, eu posso mudar as cores também, ó. Vê? Vê bem que eu posso mudar as cores. Então, deixa eu ver se eu consigo mudar a cor aqui desse azul forte. Colocar um vermelho só para, ó. Show de bola, né? Ó, consigo mudar as cores individualmente das imagens, ó. Ó, como posso ficar bem carnavalesco o negócio. Mas eu vou deixar assim mesmo, ó. Dicas e truques de negócio para afiliar as encenas do Hotmart, o que eu gosto, e a imagem que eu escolhi. Poderia colocar essa também, que eu achei legal. Poderia procurar outra aqui embaixo, mas aí vai ficar o seu critério. Eu posso excluir essa e colocar esse foguetezinho aqui que eu gostei também, ó. Posso vir aqui, ó. Seleciono. Aumento o tamanho dele. Puxando nas bordas. Centralizo aqui, ó. Beleza. Show de bola. Esse não tem a opção de mudar as cores individualmente, mas ele cabe como uma luva aqui no que está proposto na nossa capa. Dicas e truques de negócios para afiliar as iniciantes do Hotmart e o que gosto. Então, a gente criou a nossa capa para o nosso e-book sobre afiliados, baseado em uma capa que já existia aqui dentro do Canva. Então, se você marcou no relógio, não demorou nem cinco minutos para eu conseguir criar a minha capa. Então, o próximo passo seria o quê? Finalizou a capa, o que acontece? Você vai nomear ela aqui, ó. Capa, e-book, afiliados. Ela vai ficar salvo lá nos seus designs. Eu vou mostrar já já esse espaço. Dou um enter para salvar. E venho aqui e clico para baixar, ó. Eu vou baixar ela. Nós temos a opção PNG, JPEG, PDF padrão, PDF para impressão. Vou salvar em PNG mesmo, que é a mais utilizada. Esses recursos aqui, todos eles são PRO, que tem essa coroa dobrada aqui, ó. Por exemplo, eu não posso redimensionar a imagem. Ela sempre vai nesse tamanho, 512 pixels de largura por 800 pixels de altura. Eu não consigo colocar fundo transparente. E nem comprimir o arquivo para a qualidade mais baixa, para a imagem ficar com tamanho menor. Eu sempre vou conseguir baixar ela em alta qualidade, sem esses recursos adicionais. Vou clicar em baixar. Ela vai fazer o download, ó. E ela vai abrir aqui no cantinho da tela para a gente, ó. Capa, e-book, afiliados. Vou clicar aqui para fechar. Vou esperar ela fazer o download. E aí, vou mostrar para você, basicamente, o resultado final. Vou clicar aqui para abrir, ó. Vou abrir aqui no meu visualizador de fotos do Windows. Tá aí, ó. Dicas e truques de negócios para afiliados e iniciantes do Hotmart Wilker Costa. Pronto. Essa capa aqui, ela já está no ponto da gente transformar ela em uma capa 3D. Ok? Mas antes de a gente transformar ela em uma capa 3D de forma profissional e gratuita também, eu vou mostrar para você como criar uma outra capa do absoluto zero, sem utilizar nenhum modelo do Canva, para você ver como é fácil. Vou fechar aqui. E vamos lá. Vamos criar uma nova capa. Mas antes disso, ó. Vou fechar aqui. E vou lá no meu Home Canva. E aqui eu vou mostrar para você o seguinte. Na aba Seus Designs, você vai encontrar todos os designs que você já criou. Vou atualizar aqui. Você vai encontrar todos os designs que você já criou. Certo? No meu caso aqui, ó. Deixa ele carregar. Temos essa capa aqui que eu criei, né? Eu estava brincando com o Canva e criei essa capa aqui para um pacote de e-books que eu revendo. Esse e-book aqui que é exatamente o que a gente vai replicar agora do zero, tá? A capa do e-book TikTok Market. E agora o que a gente criou baseado em um modelo já pré-existente dentro do Canva. Então a nossa missão aqui, agora, é replicar esse e-book aqui. Essa capa de e-book aqui. Então o que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui em criar um design. Ok? Vamos colocar aqui e-book. Clica em capa para e-book. Ele vai novamente abrir a nossa tela de edição lá dentro do Canva, certo? E agora sim, o que a gente vai fazer? Vamos fazer passo a passo para que você realmente não tenha dúvidas no funcionamento dessa plataforma. Olha, praticamente depois que eu comecei a usar o Canva, eu me apaixonei. Tipo assim, cara, eu usava três ferramentas para conseguir adicionar a imagem. Eu utilizava o Adobe Illustrator, o Fireworks e o Photoshop. Programas extremamente pesados, muitas vezes, extravava o meu computador para ter uma única imagem. Então assim, com o Canva eu já consigo ter isso muito rapidamente. Então vale muito a pena você utilizar essa ferramenta. Ok, beleza. Eu vou replicar aquele design lá do livro TikTok Market, né? Que você também pode utilizar. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar primeiro o fundo em preto, né? Então eu vou clicar aqui uma vez no fundo, vai abrir aqui essa paleta de cores, ó. Eu vou clicar aqui e vou selecionar esses cinza aqui, ó. Um cinza escuro, certo? Eu vou clicar aqui novamente, ó, cores do documento e vou aumentar as... ó, eu posso diminuir o teor do escuro da paleta, né? Eu posso escurecer um pouco mais, ó. Pronto, aqui tá ótimo. Tá aqui o fundo da capa do nosso e-book. Próximo passo é eu pegar aquele ícone, né, ó, do TikTok Market, né? Que é a logomarca do TikTok. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em elementos e vou colocar aqui simplesmente, ó, TikTok. Dou um Enter. Em fotos aparecem fotos relacionadas a TikTok. Em figuras aparecem figuras relacionadas a TikTok. Em vídeos vai aparecer vídeos relacionados também ao TikTok. Como também em áudio vai aparecer áudio relacionado a TikTok. Nesse caso não temos nenhum. Então eu vou em figuras. Aqui nós temos várias. Temos essa gratuita, essa gratuita, temos essa grátis também. Temos as prós, que são várias, várias, várias mesmo. Se algum dia você, ah, eu quero assinar o pró, pode ter certeza que é excelente. Você vai ter muito mais recursos disponíveis aí pra você. Pronto, eu vou selecionar aqui, ó. Vou dar um clique, automaticamente abriu aqui pra mim. Vou aumentar um pouco aqui a altura e a largura. Vou centralizar. Ó, quando você clica e arrasta a imagem, ó, ela centraliza. Tá vendo essas réguas, ó? Isso aqui significa que ela tá centralizada mesmo no centro da capa, né, ó. Essas linhas horizontais e verticais. Show. Pronto. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou modificar a paleta de cores da logomarca. Em vez de vermelho, eu vou colocar aqui esse roxo quase rosa, né. Vou colocar aí. Vou aqui em cores do documento. Vou diminuir um pouco aqui a intensidade da cor. Nesse azul, deixa eu ver como ficou que eu coloquei lá. Eu coloquei um azul. Foi um azul também. Vou pegar esse azul e colocar aqui. Eu vou aqui na paleta de cores e vou diminuir ele. Pronto. E no preto eu vou colocar um branco. Deixa eu ver se ficou parecido com o que nós temos lá. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas, beleza. Tá aqui a logomarca do TikTok, customizada por nós através da paleta de cores da ferramenta Canva. Próximo passo. Colocar o título. Então, pra colocar um título no nosso e-book, a gente vem aqui em texto. Eu vou clicar aqui, ó. Em inserir um título. E vou escrever. Tudo em maiúsculo, né. TikTok. Vou dar um Enter. Market. Pronto. Eu vou clicar aqui fora. Depois clico aqui e arrasto aqui pra baixo, ó. Vou aumentar aqui o tamanho da fonte. Certo. Vou colocar um pouquinho mais pra baixo através da seta do teclado. Pronto. Tá aqui, ó. TikTok Market. Vou colocar um efeito nesse texto. Eu vou vir aqui em efeitos. Temos vários, né. Você tem sombreado, flutuante, vazado, ó. Que fica legal também. Vou colocar aqui esse falha. E aqui eu vou mexer aqui na direção do texto. Pra dar, tipo, um teor de semelhança com a logomarca, né. Você vê que fica aqui um vazado, né. Como é que é o nome do efeito mesmo lá? Deixa eu ver. É uma falha, né. Vamos supor, uma falha que se assemelha às bordas da imagem da logomarca. Nas cores, né. Então, fica assim. Fica legal. TikTok Market. Eu vou deixar a fonte essa mesmo, que é a Open Sans. Mas você pode modificar a gosto também. Não tem problema nenhum. Você pode colocar aqui um Enter, ó. Que é aquela que a gente trabalhou. No e-book passado. Ó, também, né. A gente vai ficar ao seu gosto aí. Vou deixar a Open Sans mesmo, que é o que eu quero. E lá em cima eu vou colocar o meu nome, né. Colocar o Wilker Costa ali, ó. Com a cor um pouco rosa. Aí eu vou colocar aqui, ó. Inserir um subtítulo. Vou botar aqui, ó. Vou arrastar pra cima. Vou escrever aqui o Wilker Costa. Wilker Costa. Vou colocar a cor quase rosa. Eu vou colocar também o espaçamento entre as letras agora, tá. Eu vou clicar aqui nesse espaçamento. Espaçamento entre letras. Eu vou aumentar aqui, ó. Pra ficar um efeito bacana também. Vou colocar lá em cima. E vou colocar em negrito. Beleza. Wilker Costa. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou arrastar essa logomarca um pouco mais pra cima. Pronto. Wilker Costa. Tik Tok Marketing. Pronto. A capa do nosso e-book, de forma simples, direta, prática, foi criada também. E aí o que é que eu faço? Eu vou salvar como Tik Tok Marketing. Já ficou o nome aqui. Já foi salvo, na verdade, né. E vou baixar esta capa também em PNG. Clica em baixar. Perfeito. Tá aqui, ó. Tik Tok Marketing. Eu vou clicar aqui em mostrar na pasta. E vou pegar essa imagem aqui do Tik Tok Marketing. E vou salvar na minha área de trabalho. Porque aí fica mais fácil na hora que eu for fazer o efeito com vocês. De capa 3D. Pronto. Beleza. Eu vou fechar aqui. Minha capa tá salva. Quando eu quiser editar novamente a mesma capa, é só você clicar em cima do arquivo da capa aqui em seus designs. Tá bom? Seus designs. Se eu quiser editar essa capa aqui, eu clico aqui, ela abre na parte de edição. Você vai fazer as edições que você quiser. A ferramenta vai salvando automaticamente a cada nova edição que você realizar. E depois é só fazer o download da mesma. Pra você fazer alguma coisa, como por exemplo, a capa 3D que a gente vai fazer agora aqui junto com você. Ok? Se você ficou até aqui, se você tá assistindo até aqui e quer aprender a fazer a capa 3D profissional, dá um like no vídeo aí, certo? Porque eu quero que outras pessoas também vejam esse tutorial e aprendam a criar finalmente a capa para o ebook, né? Que elas precisam. Porque tem muita gente que procura esse tutorial e às vezes não encontra da forma que deseja. Às vezes ficam informações vazadas ali, desconexas. Então, o meu intuito sempre é trazer um tutorial completo. Como esse aqui. Tô mostrando duas vezes como criar a capa. Agora eu vou mostrar duas vezes como criar uma capa 3D. E no final ainda eu vou mostrar outro recurso que pode te ajudar absurdamente também. Eu vou baixar novamente essa capa aqui, pra poder a gente também colocá-la na área de trabalho, beleza? Vamos lá, vamos aguardar. E aí eu vou mostrar pra você o pulo do gato do WC. Muita gente não conhece o site que eu vou apresentar agora. Que é um site que é muito massa de fazer capas 3D, certo? Também é um site que tem recursos pagos e tem recursos gratuitos. Os recursos gratuitos já conseguem me atender super bem. Bom, o site que eu tô me referindo aqui, vou colocar no Google, tá bom? É o Smart Mockup. Bom, o smartmockup.com. Você vai clicar aqui nessa primeira opção que se abre pra você no Google. E você vai começar os trabalhinhos aqui. Você consegue criar dentro desse site qualquer tipo de mockup com a imagem que você desenvolveu. Você consegue criar mockup de camiseta, de caneca, de computador, tudo. Tudo que você pensar, você consegue criar aqui dentro do Smart Mockup, tá bom? Pronto. Por exemplo, aqui em embalagem, vou colocar... Deixa eu ver aqui. Embalagem, cosméticos. Vai aparecer um monte aí de mockups, onde você pode colocar a sua logomarca nos cosméticos da embalagem. Então, é muito louco esse negócio, velho. Por exemplo, vamos aqui em vestuário, camisetas. Você consegue criar uma arte. Você vai pegar a sua arte e vai colocar, por exemplo, na camisa. Camiseta. Então, a moça aqui, você vai colocar a sua arte aqui dentro, tá vendo? Tá aqui seu design aqui, seu design aqui. Beleza? Eu vou fazer um exemplo aqui, só pra mostrar pra você como é que fica. Eu vou colocar aqui, selecionar. Os que são gratuitos, certo? Os que são gratuitos, são esses que eu vou poder utilizar. Eu vou pegar aqui, por exemplo, essa camisa. Vou clicar aqui. E vou enviar a capa do nosso e-book só por questões mesmo de exemplificação. Então, você vai fazer dessa forma. Mas, se algum dia você quiser criar uma arte pra colocar na sua camiseta, você pode criar a arte no Canva, jogar ela no Smart Mockup, e aí você vai ter uma noção de como é que fica a arte diretamente na camiseta, na blusa que você escolheu pra colocar a arte, tá bom? Vamos aguardar aí o carregamento da ferramenta. Vamos esperar ela carregar. Deixa eu atualizar aqui a página. Pronto, ó. Depois que a página carregou, você vai ver exatamente como se encontra aqui, ó. Na imagem da camiseta, e algumas opções pra gente poder customizar. Pronto, ó. Aqui em cima, que é a textista, ele já seleciona. Onde a gente coloca o mouse em Faça Upload, que é onde a gente vai enviar a arte da nossa capa, ele já seleciona também na camiseta, como você pode ver, ó. Vou clicar aqui, fazer o upload da imagem, e vou procurar a imagem na minha área de trabalho, né? Que é a imagem da capa que a gente desenvolveu. Então, eu vou lá, área de trabalho, e procuro a imagem lá da capa. Vou colocar aqui, aquela outra lá, azul. Essa daqui, né? Capa para o e-book afiliado, porque eu achei mais legal a tonalidade. Ele vai fazer o envio, ó. E já apresenta pra gente aí, ó, o mockup da camiseta, com toda a cor, né? A cor da nossa capa. Então, isso aqui é um mockup de camiseta, certo? Só pra exemplificação. O que a gente quer, nesse caso, é uma capa 3D para o nosso e-book. Então, a gente vai vir aqui em impressão, livros, ok? E a gente vai procurar a opção aqui de um livro. A gente vai selecionar grátis e isolado, ok? Ó, porque grátis são os gratuitos, e isolados são aqueles que possuem o fundo transparente. Ou seja, o fundo não tem nenhuma cor e nenhuma pessoa no fundo, lógico, né? Então, é um fundo transparente que vai facilitar na hora que a gente, por exemplo, pegar essa capa de e-book e colocar na nossa página de vendas. Pronto, temos vários modelos aqui. Eu gosto muito de utilizar esse daqui, ó. Eu vou clicar nele. E vou enviar a imagem do meu livro. Faço o upload. Vou procurar a capinha lá, ó. Que é ela. Clica em abrir. Pronto, tá aqui, ó. Dicas e truques para afiliados e instâncias do Hotmart. Minha capa em 3D. Vou clicar para fazer o download. Vou colocar qualidade alta. E pronto, é só aguardar o download da capa. É bem simples, cara. É bem simples. Pronto, ó. Smart Mocap. Vou clicar aqui para abrir. Tá aí a nossa capa em 3D, né? Do nosso e-book. Aí você vai pegar essa imagem, vai colocar na sua página de vendas, vai disponibilizar para os seus afiliados, vai colocar na página de captura. E assim por diante. Pronto. Vamos usar agora outro modelo para a capa do TikTok, certo? Vou colocar aqui impressão livros. Novamente, grátis e isolado. E vou pegar dessa vez, essa daqui, ó. Também gosto de utilizar essa aqui bastante. Vou fazer o upload da minha capa. Dessa vez a do TikTok, certo? TikTok Market. E vou enviar para lá. Aqui, ó. Clica em abrir. Show de bola. Olha aí como ficou massa. Clica em download. Qualidade alta. Pronto, ó. Vou clicar aqui para abrir. Ele vai abrir aí a nossa capa 3D do e-book TikTok Market. Ele está fazendo download ainda. E agora sim ele abriu, ó. Ok, corte o TikTok Market, beleza? Muito top, né? Vou fechar aqui e pronto. Esse aqui é o site para a criação de capa 3D do Smart Mockup. Não se preocupe. Todos esses links, tá? Tanto do Canva, como do Smart Mockup. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo para você poder dar uma olhada e, consequentemente, se nortear dessas ferramentas. Para fechar aqui o nosso vídeo, eu quero apresentar para você agora um recurso da nossa loja de PLRs, na PLR Lab, que vai facilitar bastante a vida de quem comprar os nossos produtos. A gente criou uma biblioteca de capas de e-books diretamente editável no Canva. Veja bem, ó. Você acessando plrlab.co.br barra capa traço lab e você estando logado como cliente na nossa loja, você vai conseguir acessar aqui também pelo recurso, ó, capa lab a essa biblioteca de capas de e-books, ó, para você ver como tem muita capa aqui para você poder editar, tá vendo? Tem várias, né? E você pode selecionar ainda mais aqui por nicho de mercado, ó. Você pode vir em concursos de empregos, em meio mar, espiritualismo, blog, desenvolvimento pessoal. Então, são capas aqui em diversos nichos. Wilco, de onde são essas capas? Essas capas foram criadas para os nossos e-books PLRs, que nós revendemos na loja, tá? E nossos pacotes de e-books também. E todo e-book novo que é lançado na loja, a gente também disponibiliza a capa que foi criada no Canva. E aí, se você, por exemplo, clicar, aqui, vamos clicar nesse elemento orgânico, ó, clicando nesse link aqui, você vai ser redirecionado para a página na qual consta a capa. E lá vai ter um link para você editar no Canva. Tá vendo? Essa capa aqui, ó, é do produto Mantendo a Forma com Alimentos Orgânicos, é um produto PLR. E aí, tem aqui o modelo, ó. Ela já está pronta, se você quiser fazer alguma edição, você faz, você vai fazer isso no Canva, vou mostrar como. e depois você faz lá o Smart Mocap no 3D. Então, qual é o intuito de a gente ter criado essa biblioteca de capas de e-books para nossos clientes? Justamente para facilitar a vida deles. Aí, eles compram o nosso produto, ah, eu quero editar uma capa, eu não quero o TS. Então, você vai na nossa biblioteca, procura a capa que você quer editar, clica naquele botãozinho que eu acabei de clicar, e vem aqui e clica, ó, Editar no Canva. Automaticamente, vai abrir essa capa no Canva para você poder editar. Muito simples, cara. Automaticamente, é criado uma cópia no seu Canva. No Canva ali, que você criou uma conta, que você está editando as artes do seu produto, tá certo? Ó, ele vai abrir diretamente no Canva, ó. Um template criado por WC foi compartilhado com você e crie já seu design. Você clica em usar o template, ele vai lá para o Canva, né, ó. Cria uma cópia no Canva para você poder editar. Então, assim, é mais uma facilidade que nós, da WC Investimentos, criamos para você, que é nosso cliente. Então, se algum dia passou pela sua cabeça ter essa facilidade ou criar uma capa customizada a partir de um modelo já pronto, é só você se tornar nosso cliente que você vai ter essa facilidade. Ó, abrindo um Canva, uma cópia, ó, cópia de capa, aí você pode modificar tudo que tiver aqui, certo? Você pode modificar absolutamente tudo. Tranquilo? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quer conhecer a nossa loja e adquirir algum dos nossos produtos PLR, também vai estar aqui na descrição o link da nossa loja, tá? Uma vez tornando cliente, você vai ter acesso a não só o recurso de Kappa Lab, mas vai ter recurso ao Tutolab, Doolab, WCPages, vai ter acesso a todos esses recursos de forma totalmente gratuita a partir do uso da nossa loja, tá bom? No mais, se você ficou com alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui abaixo do vídeo. Se você curtiu, gostou, te ajudou, dá um like para me ajudar, isso é importante demais, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha, galera, compartilha mesmo esse vídeo, porque você não sabe o quanto vai me ajudar você fazendo isso, tá bom? Novamente, grande abraço, espero ter ajudado e qualquer coisa, é só me chamar. tchau, 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 Obrigado.